Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Carfossil Simulator vamos voltar para o escritório malta e vamos começar já por tirar daqui os sacos do lixo não é? Eu costumo, ok e aqui, outro aqui Ok malta e vamos ainda antes de abrirmos isto vamos ao mercado de automóveis quero ver o que é que temos para lá agora temos aqui um bocado mais de rito disponível temos 124 mil Ok deixa eu cá ver, este está nice, quanto é que és por isto? Sessenta mil Quarenta e cinco Quarenta e sete mil e quinhentos Está bem pronto, vou levar este, este aqui vem já para ali E agora, isto deve ser caro para burro E tu, quanto é que és por isto? Atenção que tens o carro todo batido Pá, vinte mil Pá, vinte mil Vinte e um mil Pá, tá bem, seja Isto vai já para ali E entretanto tenho quarenta mil Quatro mil Quatro mil Quatro mil Duzentos e setenta e cinco Pode ser Este vai para ali E vamos comprar este também Olha, este está em boas condições, portanto Vamos tentar fazer isto por cinco mil Será que está? Cinco mil e quinhentos Cinco mil e quinhentos Cinco mil e setecentos e cinquenta Feitinho Ok, malta Vamos Vamos o que? Deterar E vamos Vamos O que é O que é Stand Dragos Dois 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 Vou fazer uma daquelas manobras Tipo Maluco Ok, temos ali outro Já vamos lá buscá-lo, entretanto vamos aqui Ver os que deixei deste lado Ok, repara isso tudo Não existe problemas com o carro, ótimo Então se não existe problemas com o carro Vamos levá-lo para pintar Vou levá-lo aqui para pintar Então, Zé Tintas Falou que está todo impecável também Estava? Sabe, isto só estava sujo Nice Nice E o outro ali Tem ali aquele também, ok Está tudo certo, este aqui ainda não está, está difícil Então vamos arrumar aquele O outro vai ficar aqui O outro já está pronto, vamos lá buscá-lo também Depois já vamos pôr isto tudo à venda Isto aqui não sei se precisava de pintura mas... Vamos levá-lo aqui A ver Zé Tintas, como é? Vejo, bem parecia Bem parecia que precisava aqui de uma pinturazinha A ver A ver A ver A ver A ver Ok Vamos limpar este também Deixar os bichos todos limpos Para começar a pôr à venda Aliás já deviam estar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Sempre para se tomar XP Ok Está tudo limpo Agora vamos Tablet Antes de mais Vamos apagar as fotos todas as que temos aqui Que já vendemos isto tudo Ok Ok E vamos começar a tirar fotos Malte eu acho que isto sinceramente Tirar só uma foto de carro a carro é o suficiente Está bom Está bom Ok Ok O pequenitats Também Está certo Ok Ok Vamos voltar aqui ao tablet E vamos pôr isto tudo à venda BMW Ok Vamos pôr a foto Acima da média 74 Gostou-me 59 75.000 O Hyundai Coiso 23 Acima da média 37 Vamos pôr isto 37.500 Não estou a pôr os Preços mais caros Este aqui 6.300 E este Citroën Ah Já fiz as negras Ah Já fiz as negras Ah Já fiz as negras 9.700 Fica ali mesmo no limite Fica ali mesmo no limite Este aqui Eu acho que isto não está certo Tens Estou a pôntío Estou a pôntío Em A Estou a pôntío Ok, malta Está de noite, vamos embora Amanhã tenho que ver se isto está certo ou não Penso que não, acho que eu vou ali qualquer coisa Que eu troquei tudo Mas pronto, enfim Vamos voltar ao contentor, não fazemos aqui nada De jeito à noite Agora temos um contentor que já tem janelas Top, menos 93 mil Malta, foi dia de investimento Foi dia de ir às compras, está nisto Ok, vamos voltar ao escritório Vamos já limpar O saco de lixo que está aqui Que é o costume Vamos abrir isto Já está ali uma senhora Para comprar carro Está-me na senhora 9.700, até está na média e tal 7.600 Não, 9.500 Não, também não Não, não posso Voltar, não vender E os senhores? Esquece isso Este é o A4, o outro é o A1 Ok, ainda bem que vimos isso 5.400 5.400 Negociados 6.000 Ora está Ora está Nossa, 75.000 O que é? Não Por zero Não te safas Este aqui Deixa-me cá ver uma coisa Deixa-me ver se eu pus a fotografia certa Não Não pus É esta Como é que é? Não é mais ninguém? Senhora Senhora Moço 8.400 Olha 8.750 Pode ser? Siga Está feito E agora vamos ter estes dois aqui Que não vai ser tão fácil assim Mas Senhora 75.000 É um BMzinho Tipo espetacular 71.000 Ok 74 Já que estou a fazer uma atençãozinha Perfeito Este aqui Percebi Por que é que ninguém lhe pega? Estou a perceber Já estava todo cagado Mas já está aqui uma senhora para levar 37.500 Como é que é? Zero dólares não Não vai resultar isso Lamento Mas Leilão Às três Ok malta Eu acho que vou Ao Leilão Hoje Olha o senhor Tem cara De quem Ficava bem Num Jipezinho Deste Não 32.977 35.000 Já estamos com 153.000 Agora são É quase meio dia O leilão Começa às três O leilão É já aqui ao lado Vou fechar aqui o tasco E hoje quero apanhar o leilão Desde o início Portanto Vamos até aqui O leilão Isto entretanto Ainda falta Boé de tempo Ainda falta Boé de tempo Bem mas verdade Seja dizer Eu também não tenho Muito mais para fazer Já Pessoal Vamos esperar Um bocadinho Para Para o Leilão Ainda falta Boé Faltam duas horas Bom Vamos sentar aqui Vamos esperar Um bocadinho Ver o que é que vai sair daqui Afinal de contas Agora temos 153.000 Portanto Pode ser que a coisa Corra melhor Ver se conseguimos Comprar aqui Uma máquina Mais Mais Jitosinha A ver vamos De qualquer das formas Nós temos ali a informação Todos os dias O que é que Se tivéssemos lucro Se tivéssemos O que é que fizemos O que é que não fizemos Mas Ao fim e ao cabo O que importa é Se quando Depois de comprarmos E vendermos carros Se ficamos com mais dinheiro Do que tínhamos ou não Ponto O resto Um dia Outro dia Malta É investimento Há alguns dias Que eu só estou A comprar carros Portanto Nesses dias Claramente Vou ter prejuízo E Depois até os vender Claro que Tenho que Não posso fazer as contas Dessa forma Tenho que esperar Para vender os carros E E fazer as contas Depois Mas de qualquer das formas Começámos com 7500 dólares Estamos com 153 mil Parece-me Que a coisa Até está a correr bem Portanto Vamos lá ver O que é que vem Para aqui No No leilão Agora bem Temos um Fox 5000 e qualquer coisa Eu vou tentar fazer o que fiz no outro dia Num dos episódios anteriores Que foi Esperar até esta barra ir quase até o fim E dar só um lance 6500 6.650 Quase 7 mil Ok Já passou De 7 mil Esta malta está Ali a Lana e a Bárbara E o Bini A Bini Aquilo Ok Vou dar aqui um lance Só para chatear Está bom 8000 Ok malta Eu quero este caroço Este caroço Eu quero Ok Estamos entusiasmados 25.000 Não chega 26.000 Ok Estes caros Costumam dar Um Um Boer Um Um Clássico Buick Buick 59.000 59.000 Esta malta está doida 63.000 63.000 63.000 67.000 69.000 O que é isto? Olha este Não vendemos Um destes A bocadinho Por Por 30 e tal Mil Ok Malta Já compramos Três carros O que é dizer Mas também não podemos Saí daqui Até isto terminar Compramos este também Estou tentado Ok Levamos os carros todos Está tudo Vamos embora Então Tu vais para ali Tu vais para ali Tu vais para ali E este Vamos levar Para casa Vamos levar Vamos nós levá-lo Se não Não Estes aqui Acho que nenhum Deles Tinha Acho que não Ok Já está de noite Malta Vamos só Arrumar aqui Os carros Aqueles Aqueles vou deixá-los ali Porque Não tenho Se bem que Eu acho que eles aqui Não têm Este aqui tem dano Portanto este aqui Vai ter que ir para o outro lado Ok Pessoal Vamos Vamos até o nosso contentor Vamos deixar Este episódio por aqui Compramos os carros todos No No leilão Ok Lá está Malta Mais um dia Em que nos dá Um resultado negativo Mas Porque Compramos também Os carros Que Que temos lá Ok Agora depois De os vender Eu tinha 153 mil Portanto Terei que ter à partida Mais do que 153 mil Quando vender estes carros todos Ok Pessoal De qualquer das formas Vamos deixar este episódio por aqui Comprei os carros todos No leilão Perdi a cabeça Vamos Ver o que é que isto Como é Quanto é que vou ficar Depois de vender estes carros Malta De qualquer das formas Malta Deixem o vosso like Deixem o comentário Alguma sugestão aí em baixo Subscrevam o canal Se ainda não o fizeram E Vemo-nos então No próximo episódio